calma quero afetar aqui umas merdas ele é bem ele vamos lorá-lo então deixa o rata-luz abasar como é que ele já lhe dá com merda uma confusão de caralho teleportou-se lhe dá-lhe vamos a fazer né estou a craftar umas merdas no irand sai daqui irand já te disse que é rápido meu perfeito take care tchau 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 E aí 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 E aí